Música Música Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Nós somos um barco para pensar E a culpa é toda a sua O bebê vai amar Vou passar a manga Arrua outra paixão Esquecer a paixão O lugar da minha vida Esquecer o que passou Só não quero até voltar O bebê vai ser bom 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 Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Nosso amor está bagunçado E a culpa é toda a sua O bebê vai ser bom 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 Só não quero até voltar O bebê vai ser bom Só não quero até voltar O bebê vai ser bom 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 O bebê vai ser bom